Você vai ver agora flagrantes da imprudência de motoristas fazendo manobras arriscadas só para serem filmados. O que agrava ainda mais a situação é que os abusos são praticados por caminhoneiros e quem faz as imagens são crianças e adolescentes. As imagens mostram o flagrante da imprudência. O motorista deste caminhão joga a carroceria para a pista contrária num trecho de mão única. Este outro faz uma manobra arriscada e quase bate na caminhonete que vem no sentido contrário. O mesmo caminhão por pouco não atinge outro carro. Caminhões cegonha e contêineres também participam do zigue-zague em plena estrada. As imagens foram registradas na PR-092 em Arapoti. É uma das estradas mais perigosas da região. Só neste ano já foram registrados 105 acidentes com 10 mortes. Os vídeos foram publicados nas redes sociais. Duas comunidades foram criadas e já tem centenas de compartilhamentos. O Conselho Tutelar de Arapoti diz que quem faz as gravações dos vídeos são adolescentes de 10 a 17 anos. Pelo menos 20 deles já foram identificados e os pais receberam uma notificação. Os adolescentes também divulgam fotos e vídeos de como as gravações são feitas. Um deles chega a deitar no acostamento. Outros entram na pista, na frente dos caminhões. A gente que está quase todo dia aqui no posto vê, mas infelizmente a gente avisa do perigo para as crianças, mas não dá para fazer nada. E mais um detalhe. O trecho onde as imagens foram registradas fica a menos de 2 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Quando não há uma viatura no local, eles acabam se aproveitando da ausência e acabam de forma imprudente e irresponsável, colocando em risco a sua vida, colocando em risco a vida das pessoas que estão filmando e colocando em risco a vida dos outros usuários, condutores que estão utilizando a rotevão. Mas o que é que eles vão virar? É uma viatura em risco a vida das pessoas que podem ser até de família de vocês mesmos. Porque ninguém sabe quem vem atrás. Quem vai se acidentar, você nem sabe quem família é. Pode ser que seja família de vocês mesmos. que vocês, por essa brincadeira que estão fazendo, pode provocar acidentes e rolê de pessoas onde vocês, por causa da brincadeira, podem provocar, certo? Cada vez mais comum nas estradas a gente vê a molecada que adora caminhão Como ainda não dirigem, ficam fotografando, filmando, equipamento legal Isso está por todo o Brasil A molecada flogueira, o que que faz? É difícil um que não tem uma câmera na mão, uma filmadora E aí, vocês estão quase bons, hein? Deixa eu ver a sua câmera aqui Ó, a dele está aqui com uma Fuji, e a sua? Está com uma Nikon, e a sua? Outra Fuji também, e ali? Cadê? Na bolsa? Cadê? Está no celular filmando Quem está com tablet? Estava até agora com tablet não Ali, olha lá o outro, olha lá, está ali ó Agora o que significa isso? Vem cá, vem cá O que é flogueiro? O que que é flogueiro? Flogueiro é que ele vai na velha e tira foto do caminhão Flogueiro, pra ele é aquele que vai pra rodoria e tira foto do caminhão E aí? Uma coisa? Tira foto do caminhão Ah, tira foto do caminhão e porque gosta mesmo Gosta caminhão? E aí? Alguma coisa? Alguma coisa? Mas chama o caminhão A ideia de vocês mais tarde é dirigir caminhão, ou é só o programa? Dirigir caminhão Quase? Gosta 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL